Olá amigos esse é o canal de quadros ao tempo seu canal de variedade de cultura vintage e para mais um guia prático do colecionador sem dinheiro quadro esse onde eu ensino técnicas baratas para organização e conservação de coleções no caso hoje nós vamos fazer catálogos o jeito mais fácil de organizar a coleção eu tô catalogo vou começar a catalogar minhas revistas do rádio teatro essas aqui e guardar elas dentro de plástico para evitar esse tipo de dano assim na capa só que para isso para saber mais fácil Quais os títulos que eu tenho nós vamos fazer o catálogo você vai precisar do que o caderno de linha ou se você preferir um caderno quadriculado tanto faz régua e uma caneta e vai fazer o que eu vou mostrar como eu vou fazer aqui primeiramente como é vai ser aqui e também vou fazer das seleções que eu tenho ó e o publicação e quando eu falo publicação é é o nome da da revista e passa um traço o ano a editora e vamos pegar aqui um no caso aqui da ó o número eu vou abreviar aqui e e basicamente observações e quando eu falo observações é basicamente o que e é relacionado ao estado da da publicação em si beleza você já fez isso agora você vai pegar a régua e eu uso essa régua aqui e já tem um tempinho que eu uso a régua aqui para meio que para tudo e mais qualquer régua serve e não precisa ser esse modelo assim e aí ó você vai pegar e vai traçar ali uma linha reta é é ó aqui se fosse para discos supondo que você está fazendo isso daqui para catalogar sua coleção de discos e quando é com discos normalmente eu coloco é artista o ano o selo ou também eu já fiz como álbum ou coletânea dentro que as coletâneas normalmente separa o eu catalogaria separado então vamos lá tipo álbum artista tipo de capa ano e selo só que eu faria num caderno daí maior tipo o que a gente faz os nossos roteiros que eu li que ele está em algum canto olha ele está aqui ó que é esse aqui ó esse é o caderno onde a gente faz os roteiros do canal tanto que e o nosso último repórter antiquado está aqui ó tv tupi ele é todo todo escrito que é um caderno maior e esse caderno aqui também e esse caderno aqui não é caro esse aqui eu paguei foi nove alguma coisa nesses aqui eu paguei seis nesses menorzinhos então vamos lá eu vou pegar uma aqui que tenha ó vou pegar aqui a primeira do direito de nascer então publicação rádio teatro em observações a gente coloca o direito de nascer ano 1952 a editora esse aqui esse aqui era distribuído pela pela ó editado e distribuída pela coisa pela ó fernando fernando x e na clia a editora até onde está aqui dizendo é a fernando final é isso mesmo tá tá o número esse é o número 01 e observações e observações o direito de nascer que eu até escrevi errado não era pra ser coisa não é observações é conteúdo observações seria tipo por exemplo aqui ó sem capa e basicamente isso daqui e você vai fazendo com todas e você vai fazendo com todas tipo a por exemplo aqui ó rádio teatro de novo porque a publicação é o rádio teatro não é o direito de nascer porque ó a rádio teatro era a revista semanal das grandes novelas do rádio aqui ó o ano 1952 também 0 02 o que é isso amigos vai ele vai ficando assim ó é uma folha de catálogo e é isso amigos esse foi mais um episódio do guia prático do colecionador sem dinheiro se gostou da dica é se inscreve no canal ativa a sineta é de graça e você não paga nada e pega nossos vídeos quentinhos quando os mesmos saem do forno quero ajudar a gente a ter engajamento joinha se você acha que nós não merecemos o seu like e sim o seu dislike prega a ficha e é isso amigos muito obrigado por assistirem mais essa transmissão até uma próxima e tchau